Mais uma apresentação do guarda-redes reforçando a parte defensiva e reforçando também a baliza, chegando aqui em Portugal pela primeira vez um guarda-redes vindo do Palmeiras para reforçar a equipe principal. Teve participações na equipe do Palmeiras na Taça São Paulo, foi campeão, e também se reintegrou à equipe principal relacionada com alguns jogos e fez parte da seleção do Mundial e aqui hoje sendo apresentado e defendendo a equipe do Portimonense. E neste momento de tudo aquilo que viu, o que encontrou e que se enquadrou dentro daquilo que são os aspectos e as ambições de um desportista de alta competição? Assim, primeiramente é um sonho que eu estou vivendo, vindo para um clube da Europa, podendo ver novas terras e disputar novos campeonatos. É uma cultura diferente, é tudo muito novo e eu estou muito feliz, motivado para poder agregar a equipa e ajudar a fazer uma boa época. E o que viu aqui, que o Levo neste momento é enquadrado dentro de um plantel na Primeira Liga, que se ajusta àquilo que são as suas ambições. O que é que encontrou aqui? Ah, eu encontrei grandes jogadores, um corpo técnico muito bom, muito competente, toda a diretoria do clube, todo o apoio que tem me dado é muito importante e com certeza de alto nível, é de primeira divisão, então com toda essa ajuda eu só tenho a agregar muito aí para o Portimonense. Foi uma boa opção? Sim, sem sombra de dúvidas, uma boa opção. Geralmente é nos guarda-redes que se vê a grande, a grande componente da defesa do clube. Que mensagem tem para os adeptos e todos aqueles que vão aplaudir e vibrar ou se fica a bola muito perto da grande época? Ah, eles sem sombra de dúvida podem esperar o melhor, esperar que tanto eu como toda a defesa evite muitos gols e dê o máximo para que a equipe saia a vencedora. Deste momento, a camisão do Portimonense é de relevante e importância para o atleta. Sim, sim, sem sombra de dúvidas. Todo mundo está vendo esse clube, todo mundo está vendo os jogos, todo mundo está vendo a equipe, tanto é que muitas vezes você vê jogadores saindo, jogadores sendo vendidos. Então, é uma vitrine muito grande aqui para a Europa, é um clube muito grande e de muita tradição. Então, estou muito feliz aqui em estar aqui e em ter essa oportunidade. Embora não os conheça de épocas anteriores, que mensagem daria a todos aqueles que vão apoiar uma nova fase do campeonato? Neste caso, mais uma época. Pois bem, então, eles podem esperar que a gente faça grandes atuações, todos, todos do plantel, todos façam grandes atuações, dêem seu máximo dentro de campo e honrem todos aqueles que vêm ao estádio para poder acompanhar o Portimonense. Já conhece o Balneário, já vive o Balneário, agora é muito treinado para o frango. Sem sombra de dúvidas. É isso aí.